Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo, mais um fim de semana de prova e desta vez vamos para a ceia. Presento-vos a nova aquisição, a nova aquisição da equipa. Isto está aí lá. Estamos aqui a comer, está topo. Vamos pela nada. Almoçámos, fomos agora para cima, duas horas acho feio de viagem. Já levamos aqui mais bikes, o reboco por agora está-se a aguentar. Vamos lá ver se aguenta até ao fim. Olha, tu não és youtuber. Olha, tu és aquele gajo, o Roberto Ferreira, do Youtube. Tínhamos uma hora de vantagem deles. Já nos apanharam. Agora fazemos três para o Adriel Rubilau. À primeira. Já temos pneus. Não está bom, o camaradar é que já foi. Mais uma parada para arranjar um pneu outra vez. Desta vez é só uma camaradar. O pneu está bom. Já chegámos. Para estar a ficar composto. Vais para aí é que bosse. Este é mesmo bosse. Mais uma vez o Rubilau não come nada. Essa é a mesma coisa. Só estou a comer e Rubilau não. Nada, zero. Mas como é preciso? Tu és atleta. Uma aceitona. Olha, uma aceitona. Eu teria de sorte. Olha aí. E 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 aí. Pronto. Sontiac está com o espelho cuidado. Para ali 3 ou 4. Primeira descida de tranhos. Agora vou devagar porque ainda vou a ver. Isto não é algum problema ou coisa. Mas depois aqui na realidade é outra. E aí. Já bati com o cotevel numa árvore. Oh, bati com o pedal no chão. Olha o salto. O tamanho desta sandra. É, também é para o mesmo lugar não se furtar. Tudo bem. Jesus! To the rock! Vou fazer agora as duas tiras obrigatórias e depois vou filmar o Tuggerball. Se quiserem o Autoculantes venham ter comigo, peçam-me. Que o Dubos, o Autoculantes. Vem pessoal, como virei para fora, ao menos uma película. Eu vou já atrás a picar, eu vou já atrás a picar. Estou ali filmar para outro sitio. Como podem ver é a segunda película da GoPro. Ohhhh! Vamos lá outra vez. Mas agora não cai ninguém na coroa. Incluindo eu. Bem malta, agora viando com os transportes da prova. Vejam só, ali está a bueda sol. E ali parece que já estou atropado e não. Mais uma, agora não vou soltar. Está a bueda vento. Eu ainda tenho medo do vento. É só para ver, já me ensina ali um pé. Já arrumamos tudo. Vamos só aqui comer um eiffel. Ou um crepe, ou o que houver aqui. Mais próximo. E depois vamos então para o hotel. Para o hotel não, para a casa. Um eiffelzinho para a viagem. Vamos a tratar da bucha. E o Kiko está na recuperação muscular. Só se vê ali uma cabeça. Não, mas tem que ser devagar. Não, mas tem que ser devagar. Mas isso assim não faz. F***! 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 Desenvolve o burla. Que bom! Depois do vamos lá falar de praia, cara. Sayam! Mêsseussu posso pôr muisica ou não levo já a copyright. Mas é uma música potente! Não é Rui Bilão? Uma música logo para abrir o peito. Acá que está casamos em cima... Vou atrás do Tomas. Ouve, eu sou o cozinheiro, sou o prestoreiro, massagista, pano leiro, massagista... Já usaste, ele diz, é pano leiro, e tu já usaste? O que é que pareceu? O Marco já, leva da noite. Você está campeão? Anda caralho! ... ... ... O que é isso? 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 O que é? O que é?